Olá pessoas, isso aqui é aquele negócio que basicamente todo mundo no YouTube já faz, que é fazer um vídeo para avisar quem não vai ter vídeo, porque é uma coisa meio contraditória. Pois bem, o negócio é que eu estou aqui nesse cenário diferenciado, com minha coleção de um lado, meus instrumentos do outro, e apoiado um monte de caixa com quadrinho, para avisar que provavelmente os próximos vídeos vão ser ou embolados, ou sei lá, a gente vai ter uma programação meio esquisita nos próximos dias, provavelmente uma ou duas semanas só de vídeo, que vai ser meio bizarro, que eu vou ter que gravar em outros lugares e tal, porque a gente está em obra aqui, a gente está fazendo uma mudança, a gente costumava gravar naquela parede, aí eu sei que é o quadrinho que eu estava olhando, e agora você pode perceber que nessa parede tem um armário, e agora a gente vai gravar nessa parede, e a gente está tentando fazer um cenário, fazer alguma coisa para que essa parede não fique azul, sem nada. Quando eu falo mudança, eu estou falando mudança só de uma parede para outra, mudança de cenário e coisa do tipo, não necessariamente mudança, mudança, sabe, tipo encaixar tudo e sair de um lugar para ir para outro, uma outra casa, um outro apartamento. Infelizmente, eu vou ter que largar de mão o LED, porque eu apoiava na parede que ficava ao lado da porta, e agora eu não vou poder usar LED, a não ser que eu faça uma marca que eu estou pensando aí se eu vou fazer ou não. Então, era só um vídeo mesmo de aviso para vocês ficarem sabendo, que se as coisas ficarem meio esquisitas por aí, eu não sei o porquê. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal